Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Atila, biólogo, pesquisador e finalmente vou atender aos comentários que pediram essa Nerdologia. Hoje vamos entender sobre buracos negros, de onde nem mesmo flecha ou mercúrio conseguiriam escapar correndo. Para isso, vamos usar como fonte, com autorização, o livro de Newt Grice Tyson, Death by Black Hole. Usando a representação fantástica do XKCD, vamos imaginar a atração que cada corpo celeste pode exercer, a gravidade, como um poço no espaço por onde as coisas caem. Um dos cientistas mais geniais e mais influentes, Sir Isaac Newton, deduziu nas Leis Universais da Gravitação, que a força de atração exercida por qualquer objeto, a gravidade, depende diretamente da massa e inversamente da distância. Então, na Terra, se quisermos jogar uma pedra para o alto rápido o suficiente para que ela não volte para o chão, ignorando o atrito com o ar, precisamos de uma velocidade de escape de pouco mais de 44 mil quilômetros por hora. Uma pedra jogada para cima nessa velocidade não cairia de volta. Ou, se o flecha ou o mercúrio corressem um pouco mais rápido do que o Hitch-Alan calculou para a cena de Dias de um Futuro Esquecido, teriam velocidade suficiente para pular de uma rampa e sair de órbita. Agora, repare nos poços que o Randall desenhou para Júpiter. Isso porque Júpiter tem muito mais massa, então exerce mais gravidade. Se você pesa 70 quilos aqui na Terra, pesaria mais de 165 quilos lá. Para o Flecha escapar de Júpiter, precisaria correr e pular quase 6 vezes mais rápido do que da Terra. Já no Sol, alguém que pesa 70 quilos na Terra, pesaria quase 1.900 quilos. Porque essa estrela tem mais de 330 mil vezes a massa da Terra. Logo, a gravidade que ela exerce é muito maior. A sua velocidade de escape é mais de 600 quilômetros por segundo. Tanta gravidade aperta tantos átomos de hidrogênio uns contra os outros, que eles entram em fusão, produzindo a luz e o calor que recebemos. Estrelas mais massivas do que o Sol podem formar corpos celestes com muito mais gravidade. Quando elas gastam todo o seu combustível, param de produzir o calor que mantém os átomos agitados e distantes. Com isso, explodem as camadas mais externas e um dos fenômenos mais brilhantes do universo, a supernova. O núcleo restante pode encolher sob força da gravidade até um ponto tão denso que os átomos se desmancham. Os elétrons colapsam nos prótons e formam nêutrons. O V-Sulse 3 estendeu a ideia do Neil Tyson e explicou que, se o martelo de Thor fosse feito de um pedaço de estrela de nêutrons, coisa que não é, o martelo sozinho geraria gravidade suficiente para atrair as pessoas na velocidade do som contra si. Tanta gravidade faz com que a velocidade de escape de uma estrela de nêutrons seja quase um terço da velocidade da luz. Os buracos negros têm esse nome porque eles têm ainda mais gravidade. São um ponto tão denso que a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Nem a luz consegue sair deles. O que torna um buraco negro especial é essa gravidade concentrada em um único ponto. Se uma raça alienígena quisesse transformar o Sol em um buraco negro, já que ele é pequeno demais para fazer isso por conta própria, precisariam amassar ele até um ponto menor do que o chamado raio de Schwarzschild. Três quilômetros para a massa do Sol já seriam suficientes para gerar uma densidade tão grande que causaria a singularidade que é o buraco negro. Mas ele não sugaria a Terra para a morte ou algo do tipo, já que com a mesma massa do Sol, exerceria a mesma gravidade à distância em que estamos e a nossa órbita continuaria igual, apenas mais gelada. Agora vamos ver o que aconteceria se você resolvesse chegar perto dele. Os átomos de uma estrela ou nebulosa sendo sugadas por um buraco negro entram em órbita e formam uma espiral, o disco de acreção, com rotação tão acelerada que gera atrito suficiente para aquecer o material a milhões de graus e emitir fachos de raios-x e raios-gama. Em casos extremos, formam o objeto mais energético conhecido do universo, quasares, que emitem mais raios-gammas e luzos do que galáxias inteiras. Na maioria dos casos, a maior parte do que o buraco negro absorve é expulsa dessa forma. Se você quiser saber o que veria, veja esse vídeo fantástico do Vissócio Principal. Se você não fosse ejetado, poderia cruzar o horizonte de eventos, o ponto de onde mesmo a luz não escapa. Para começar, ele distorce tanto o espaço e o tempo, que atua como uma lente que desvia a luz do que está atrás. E como o tempo é relativo à gravidade, minutos no horizonte de eventos equivalem a milhares de anos fora dele. Na Terra, como a gravidade diminui com a distância, ela está atraindo mais o seu pé, que está mais perto do centro, do que a sua cabeça. Isso equivale ao peso de uma gota de água no pé. Essa diferença de aceleração pela gravidade entre um ponto e outro é chamada de força de maré. Agora, passando do horizonte de eventos de um buraco negro, as coisas seriam muito diferentes. Segundo a relatividade geral, em buracos pequenos, a diferença de gravidade ao cruzar o horizonte de eventos é tão grande que se você caísse em pé, a força de maré seria forte o suficiente para puxar o seu pé com mais força do que o corpo se segura junto, separando o seu corpo em dois pedaços, para em seguida separar cada pedaço em mais dois, e dois, e dois, até sobrarem apenas moléculas que são quebradas em átomos, que são quebrados mais ainda. Esse processo recebe o nome muito ilustrativo de espaguetificação. Seria uma morte cruel, mas pelo menos com bastante estilo e efeitos especiais. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais episódios pedidos nos comentários que eu demoro para fazer, e até a próxima quinta. Outro agradecimento ao nosso físico cativo, Caio Gomes. Esse Nerdologia é um oferecimento de Assassin's Creed Unity da Ubisoft. Experimente a arte de um mestre assassino customizável e arquitete a revolução francesa com seus amigos no modo co-op. Da queda da Bastilha à execução do Rei Luís XVI, ajude o povo da França a esculpir o novo destino, explorando Paris com novas mecânicas de parkour, combate e stealth. Exclusivo para as plataformas Xbox One, PS4 e PC. Lançamento em novembro de 2014. Clique no link do post para saber mais. Por favor, críticas, comentários, sugestões aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho